Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, rapaz, nós tivemos aí mais um traje gratuito disponibilizado pela Netherrealm, esse é o terceiro em poucas semanas que eles mandam pra gente, né? Primeiro foi o do Scorpion Lee, de 95, depois eles trouxeram a Kitana sem máscara, e agora nós tivemos o traje do Johnny Cage que ele tem lá no modo história, né? Que ele utiliza em um dos momentos, quando eles estão atrás do Shinsung, no modo história, que ele tá junto do Ken, do Kung Lao e tal, e é justamente isso que nós vamos conferir aqui, meus amigos Eu vou mostrar pra vocês esse traje e tudo, então sejam todos muito bem-vindos, se vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, e convido você que tá assistindo a conferir o vídeo que publicamos mais cedo com as notas de Black Me Fulcong, jogo que vai chegar na próxima segunda-feira aí, mas já tivemos reviews publicados hoje da galera que teve a oportunidade de jogá-lo antecipadamente, né? Então, acessa o vídeo aqui embaixo pra vocês verem como desempenhou o jogo, né? Por assim dizer, o que eles disseram ali de pontos negativos e positivos Conto aí com o apoio de vocês também nesse conteúdo Então, vamos aqui, vamos meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui Eu abri meu Mortal Kombat 1 aqui hoje, pessoal, e do nada, assim como eles fazem, né? Eles mandam essas notificações do nada pra gente, sem antes avisar nas redes sociais Eu recebi justamente isso daqui, ó, assim que eu abri meu jogo hoje Como eu disse, cara, essa é a terceira skin, né? Em pouco tempo, que eles mandam pra gente, assim, de forma gratuita e tudo Então, vamos dar uma conferidinha aqui, ó Como eles disseram, esse traje, pessoal, ele já tá disponível no nosso inventário Então, a gente não precisa necessariamente fazer alguma coisa específica ali Alguma atividade dentro do game pra poder adquiri-la Não, não! Você vai simplesmente acessar o seu Mortal Kombat 1 Vim aqui na parte de customização E aí vocês vão selecionar aqui o personagem Johnny Cage Vim em aparências e vejam só Temos aqui todos os trajes disponibilizados pro personagem que eu já peguei até o momento Acredito que muitos de vocês devam ter aí também, né? Traje do Van Damme, do Indiana Jones e tal E aí nós temos aqui, ó, esse novo traje pro Johnny Que é o traje da história, chamado Infiltrado E eles colocaram pra gente duas paletas de cores, ó A gente tem essa daqui, misturando um pouco de azul, preto, cinza e tal E com essa calça no estilo militar aqui do personagem, ó Bem legal também, com os acessórios ali na cintura Tem até uma bomba ali na cintura também, ó Alguns estojinhos ali na cintura pra poder guardar acessórios também Que eles podem precisar, né? Durante as batalhas E aí nós temos também essa cor aqui, ó Diferenciada pro personagem, né? Porque a cor padrão que eles trazem pra gente no modo história é essa daqui E aí eles colocaram essa cor adicional Misturando um pouquinho de branco, amarelo e tudo As calças ali marrons, né? Aí, ó, vamos dar uma olhadinha nesse traje aqui um pouquinho mais de perto, ó E é isso, meus amigos, essa armadura aqui na parte de cima, né? Na cintura pra cima E a calça aqui do personagem também Eu particularmente acho esse traje bem interessante Eu gosto das versões que eles colocaram lá pra gente No modo história, né? Porque o Kenshi utiliza com aquele sobretudo vermelho dele Nós temos também o do Kung Lao Que se eu bem me lembro Eles já trouxeram pra gente em outra ocasião, não foi? Deixa eu até conferir aqui rapidamente, ó Eu acho que esse do Kung Lao eles já trouxeram antes já E eu tô até utilizando ela Eu não lembro exatamente onde nós pegamos Vocês se lembram, pessoal? Isso foi no santuário? Acho que foi no santuário, né? Que esse traje veio há um bom tempo atrás Então, ó Nós temos aqui, obviamente Mais variações de cores desse traje específico E esse aqui do Johnny Que eles trouxeram pra gente Que também é do modo história Eles adicionaram apenas dois Então, é isso, meus amigos Mais um traje gratuito aí Que eles disponibilizaram pra gente Junto com O do Mortal Kombat de 95 ali Do nosso querido Scorpion, né? O traje do filme Que eles trouxeram pra gente Tem poucas semanas Eu acho que tem umas duas semanas atrás, mais ou menos Ou três semanas, não lembro direito E depois nós tivemos Acho que foi na semana anterior mesmo A da nossa querida Kitana E é isso, cara Não sei o que que tá acontecendo Com o pessoal lá da NetherRealm Pra eles estarem dando tantos trajes gratuitos assim Mas, como a gente sempre diz, né? Melhor receber as coisas gratuitamente Sinto que ficar pagando lá na lojinha Premium Então, deixa aqui embaixo agora nos comentários, pessoal O que vocês acham desse traje aqui do Johnny Cage Se vocês curtem e tudo mais Se vocês já tinham visto Ou se vocês estão sabendo agora Através desse vídeo que eu acabei de publicar aqui no canal Eu vou gravar os comentários de todos, meus amigos E mais uma vez Não se esqueçam do likezão Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra notificação dos próximos vídeos E acessem o nosso grupo de alertas Que tá aqui embaixo no comentário fixado também Pra vocês não perderem absolutamente nada Dos nossos vídeos, lives e shorts Um beijo Pra todos vocês aí Até mais E... Fuemos, meus amigos! Se inscrever no canal Vamos lá.